Música Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês recebidos da loja Lume Milu Quem me segue lá no Instagram, arroba cheirando underline bem que mal tem, já viram né? Porque eu postei foto lá, mas agora eu vou mostrar aqui pro pessoal do Youtube Eu tô com o cabelo molhado mesmo, porque tá muito calor aqui no Rio E aí eu não tô conseguindo me arrumar direitinho pra vir aqui gravar Mas acho que vocês não se importam, né? Então, gente, eles me mandaram alguns perfumes muito lindos Os frascos são muito lindos Teve um ou dois inscritos que falaram lá no Instagram Que não gostaram da fragrância de alguns, eu não sei de quais direito Enfim, eu não sei Ai, tomara que eu goste Porque mesmo quando a embalagem é bonita Quando eu não gosto muito do cheiro do perfume Eu não consigo ficar com ele, acabo desapegando Então, né? Ó, o primeiro de todos Esse aqui, Fetissimoy Luxe Luxe, luxe, sei lá como é que se fala Mas é um luxo mesmo, ó É um salto E a caixa abre assim, ó Tem tipo um imã aqui, ó Viu? Tem um imã Aí você abre É um salto Parece até aquele da Carolina Herrera, né? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Olha, atrás é rosa Atrás do salto, ó Também é rosa E borrifo aqui Esse aqui Se eu não me engano assim Que eu senti Me lembra o Chloé Acho que é inspirado no Chloé Nossa, eu tava esperando um perfume mega doce Gostei, já gostei Esse aqui eu já sei que eu vou gostar Porque eu gosto muito do inspirado no Chloé Gente, a loja Lumi Milu Ela é super confiável Ela tem parceria até com as lojas americanas Eu deixo o contato sempre aqui no box de informações Tá bom? Eles me mandaram esse aqui também Só a caixa já é linda, né? I love Montane Parfums Ah, isso que eu queria falar pra vocês É da marca Montane Parfums Ó, escrito aqui em cima Vocês conhecem essa marca? Eu acho que eu nunca falei dessa marca no canal Não conheço Vou dar uma olhadinha no YouTube Pra ver se é algum YouTuber falando dessa marca Mas eu não conhecia E ó Abre assim Essa aqui não tem imã Essa aqui é uma caixa mesmo Aí abre assim É uma bicicletinha, gente É muito linda Eu acho que foi esse aqui Que me falaram que não gostaram muito Acho que foi Não tenho certeza Hummm Doce, 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 doce Com tálculo Já sabem qual é? Inspirado no La Vie Bela Nossa, com certeza Parece ser forte Agora vamos pro próximo Eu queria mostrar tipo numa ordem, né? Vieram duas bicicletinhas Aí veio essa aqui também Essa aqui é o I love Montane Glamour E o outro é Love Montane Parfums Luxe Luxe Af Não sei como é que fala, gente Ó Eu gostei mais da bicicletinha branca Né? Do vidro Do frasco, ó Vamos ver o cheirinho desse Se eu vou conhecer Hummm Esse tem cheiro de banho tomado Hummm Mas não tô sabendo Não tô associando O cheiro ao nome do perfume agora Mas é um cheirinho de banho tomado Perfume com cheiro de perfume A fragrância eu gostei mais desse Só que tipo frasco Eu gostei mais do branquinho Nossa, tem cheiro de pessoa Que acabou de sair do banho Agora vamos pro próximo Esse aqui é o Le Fetiche Todos eles são esse luxo aí, gente Deve ser porque é luxo mesmo Luxuoso Olha só a caixinha Também tem um ímã aqui, ó Aí abre E também é um salto Só que esse salto aqui, ó Ele é transparente, né? Translúcido Aqui é prata E ele parece o vidro Parece um pouco o vidro do Carolina Herrera Good Girl Leger Vamos sentir o cheiro dele Aqui atrás é prata Nossa, parece uma mistura De si com Eu acho que parece o si Eu não sei se é inspirado no si Ih, botei errado, olha Mas que parece Parece o si, gente Não tenho certeza Que ainda não experimentei Sabe? Eles acabaram de chegar Acabaram de chegar aqui em casa Na verdade acabaram de chegar Na caixa postal Aí veio Esse outro salto aqui Ó, também tem um ímã aqui, ó Um ímã Aí abre e o salto é vermelho Vermelho Vamos ver O nome dele é Murfetish É isso aí mesmo Murfetish Acho que é isso Aí aqui atrás é preto Vamos sentir o cheiro Cheiro de banho tomado também Também tem cheiro de banho tomado Fácil de agradar Achei que fosse ser tipo Um doce mega sensual Mas a gente vê um salto Ainda mais vermelho Imagina Um cheiro bem sensual Aí veio esse aqui também Murfetish Doré Luz Nossa, essa é a melhor de todas Na pronúncia, gente Se vocês querem pronúncia bonita Não é aqui que vocês vão encontrar Ó Ímã E é dourado Nossa, esse é lindo demais Acho que esse foi o que eu achei mais bonito Ó Aí atrás é preto Não sei porquê Eu olhei pra ele E imaginei Tcham Tcham Vip Da Carolina Herrera Esse é doce, hein Nossa, esse foi o que eu mais gostei mesmo Porque além do vidro lindo É doce Eu senti coco Nossa Esse foi meu preferido Sem dúvidas Vou testar na pele, né Que a gente precisa ver fixação Projeção Essas coisas E Eu não me lembro bem Eu vou reler lá No Instagram Mas algum inscrito Falou que eu não fixo legal Alguma coisa assim Eu vou reler É legal ouvir a opinião de vocês também, né Sobre os perfumes Então eu vou reler lá Pra saber qual que vocês acharam Que não fixou muito Pra eu testar na minha pele E é legal testar na pele De uma outra pessoa também Pra ver se é a questão Do perfume ter pouca essência Não sei Ou se é a questão de pele, né Ó, gente Aí eles mandaram esse aqui também Divine Woman É tudo luxo, gente É tudo luxuoso Ó Aí abre aqui Esse é lindo demais mesmo, né Nossa Ó Nossa, esse é muito lindo Vamos ver o cheiro Vê não, né Sentir Cheiro de uva Muito cheiro de uva Que delícia Eu acho Aí é ruim tentar adivinhar assim, né Primeiras impressões Parece que evoluindo Parece que ele vai evoluir E vai virar um hipnolic poison Ele parece que vai evoluir E vai virar um black opium Parece Deu a entender nessa saída dele, sabe Mas não tenho certeza, né, gente Porque eu não testei direito ainda Pra poder falar Nossa, mas esse é lindo demais Gostei muito Aí tem esse aqui Esse aqui Esse aqui é o Health É o Health Que fala, não sei Gente, acho que todos eles são classificados como eau de parfum Eu esqueci de falar isso Mas sim, são todos classificados como eau de parfum Aí você que abre assim, ó Esse foi o que eu achei mais simples O vidrinho Ó Esse aqui também eu achei um ponto negativo A tampa dele sai com muita facilidade, ó Não fica Não sei se foi o meu que veio Sei lá Mas a tampa não fica direito Achei fresco com um toque de Bebida alcoólica Não consegui identificar nenhum perfume aqui nesse Agora sim Ah, é inspirado Deve ser inspirado em tal Não consegui É diferente É diferente das coisas que eu tenho aqui na coleção Não achei doce Assim, na saída eu não achei não E por último, esse aqui Que muita gente, né Comentou lá Quando eu postei nos stories Ai, gente Preciso fazer já essa Quer dizer O cabelo tá molhado Tá secando lisinho, né Mas pra mim Eu acho que eu já tenho que fazer a progressiva Porque Aqui atrás, ó Já tá ondulando Vai fazer um mês que eu fiz, né E eu, como falei pra vocês Tá muito calor aqui no Rio Eu lavo o cabelo Umas cinco vezes por dia Todos os dias Porque não tem como Tomar banho Sem lavar o cabelo, gente Nesse calor Não dá E a progressiva Acaba sendo mais rápido E eu não só molho o cabelo Eu lavo mesmo com shampoo E aí retiro muito da progressiva Ó, eles me mandaram esse aqui também Que com certeza Eu não sabia pronunciar Knockout O que eu falei Que eu não sabia pronunciar Foi o que eu pronunciei melhor Knockout O da Parfum também Aí tem, olha só O desenho de uma mulher Com uma luva de box Gente, olha que incrível O perfume Também tem, ó Um imazinho Eles gostam de ima É uma luva de box, gente Ai, achei demais Isso aqui Ó, é pesado demais Ó Aí você abre assim E é aqui Ó Isso aqui parece que ele é Uma das paquitas, né Da Xuxa Agora vamos Vou rifar Pra saber o cheiro Ah, é doce Achei doce Hum, esse aqui é o Good Girl Da Carolina Herrera Esse aqui é inspirado no Good Girl Da Carolina Herrera Nossa, me deu até vontade de espirrar É um perfume que eu amava Mas tudo que é demais Né, isso é a pura verdade Tudo que é demais faz mal Eu usei demais esse Good Girl E agora eu não consigo usar muito É igual Bees Eu amava Bees Uma vez eu comi duas caixas seguidas Só bebendo água Passei muito mal E agora eu não gosto mais tanto do bicho Na verdade eu não consigo comer Sem enjoar, sabe Mas é culpa minha Mesmo que exagerei Enfim, gente Esses foram os novos perfumes Que chegaram aqui pra mim Da loja Lume Milu Convido vocês a conhecerem lá o site Embora eu já tenha falado várias vezes Muitas inscritas já me falaram Que compraram, né Com eles E deu tudo certo É... Eu repito que é uma loja confiável E eu deixo o link aqui no box De informações pra caso Vocês queiram conhecer o site É lógico que não tem só os perfumes Montano Tem vários outros perfumes também E aí vocês podem conferir os preços Comparar Enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau